Pense nisso! Hoje em dia, muitas pessoas são obcecadas por um estilo de vida saudável. Elas comem comida saudável, fazem exercícios na academia e essas coisas todas. Mas tendem a esquecer que nosso cérebro também precisa se exercitar. Especialmente se você começou a ter lapsos de memória com mais frequência. O que eu acabei de dizer mesmo? Ah sim! Então, se as pessoas continuarem dizendo que você tem a memória de um peixinho dourado, não se preocupe. Apenas experimente estes exercícios cerebrais simples que irão ajudá-lo. Número 1. Leia livros em voz alta. Em 2017, a Universidade de Waterloo conduziu um experimento em que pediu a 95 participantes para lerem silenciosamente, ouvirem outras pessoas lendo, ouvirem uma gravação de si mesmas e lerem em voz alta em tempo real. Mais tarde, os participantes foram solicitados a repetir as palavras que leram. Acabou que o relembrar das palavras foi melhor no grupo que lia em voz alta para si mesmos. Quando você fala e ouve a si mesmo falando ao mesmo tempo, ajuda o cérebro a armazenar as informações. Você pode praticar este exercício com seu amigo ou filho. Além disso, você pode experimentar usar audiolivros. Ouvi-los envolve a imaginação e as regiões do cérebro de uma maneira diferente da leitura silenciosa. Número 2. Inverter as mãos durante atividades diárias. Apenas 1% da população mundial não tem uma mão dominante. Todos os outros usam a direita ou a esquerda para escrever, cortar alimentos, pintar e assim por diante. Mas se você tentar mudar para a sua outra mão, fortalecerá as conexões neurais no seu cérebro, tornando sua mente e memória mais nítidas. Use a mão oposta ao escovar os dentes, limpar ou lavar a louça. Mas ei, por favor, não tente este exercício enquanto estiver dirigindo ou fazendo uma cirurgia no cérebro. Pode parecer muito difícil na primeira vez em que você inverter as mãos, mas dará ao seu cérebro o tipo perfeito de estímulo por ajuste. Continue praticando este exercício regularmente. Número 3. Eleve sua frequência cardíaca 3 vezes por semana. O exercício aeróbico regular pode aumentar o tamanho do hipocampo. Não, essa não é a Universidade dos Hipopótamos. É a parte do cérebro responsável por transformar informações em novas memórias. Um estudo publicado em 2011 reforça a ideia sobre o impacto positivo que o exercício físico tem em nossa memória. Segundo ele, exercícios aeróbicos, que aumentam sua frequência cardíaca, ajudam o cérebro a armazenar memórias de longo prazo. Mas mesmo que suar na academia não seja exatamente o que mais goste de fazer, você pode fazer uma caminhada rápida por 20 minutos, 3 vezes por semana, e ainda assim obter o mesmo efeito. Número 4. Coma com hachis. Esta é uma das maneiras mais eficazes de melhorar o desempenho do seu cérebro. E aqui está como funciona. O uso dos hachis produz novos dentritos, que são extensões das células nervosas. Eles ajudam a transmitir impulsos de célula para célula. Isso significa que esses dendritos têm um impacto positivo na comunicação entre as células do cérebro. Além disso, o envolvimento das áreas concentradas de células nervosas na ponta dos dedos aumenta a circulação no cérebro. E como bônus, mudar para os pauzinhos melhora sua digestão e ajuda a controlar a ingestão de calorias. Pois é bem difícil, não é? Número 5. Use tampões de ouvidos. Bloquear uma rota sensorial importante usando plugues ajuda a reviver a maneira como nosso cérebro funciona. Porque ao passar do dia, apenas ouvimos pela metade, já que sabemos o que esperar. Experimentar um mundo sem som é um grande incentivo para nossas habilidades cognitivas, incluindo a memória. Você pode testar esta técnica, por exemplo, durante um café da manhã em família. Mas não se esqueça de avisar sua família sobre isso. Ou eles vão achar que você decidiu ignorá-lo sem motivo. Número 6. Crie imagens de palavras de quebra-cabeças. Este é, sem dúvida, o exercício mais fácil que você pode realizar em qualquer lugar, como quando está no transporte público ou esperando na fila da mercearia. Pense em qualquer palavra de que você goste e visualize a grafia na sua cabeça. Depois de concluir esta tarefa, tente com quaisquer outras palavras, quantas puder, que comecem ou terminem com as mesmas duas letras da sua primeira palavra. Esse tipo de jogo mental desafia seu cérebro a permanecer ativo e afiado. Número 7. Faça o exercício de observação dos quatro detalhes. É o que os cientistas chamam de treinamento passivo da memória. Você pode praticá-lo enquanto estiver fora de casa. Tudo que você precisa fazer é observar quaisquer quatro detalhes sobre alguém que você encontra durante o dia e lembrá-los mais tarde. Digamos, o barista que fez seu café. Ele ou ela poderia ter cabelos escuros, um relógio dourado, um sinal na bochecha direita e uma camiseta amarela. Comece observando esses pequenos detalhes em apenas uma pessoa por dia e aumente gradualmente o número de pessoas ou de detalhes. O fato é que enquanto passamos o dia, não observamos tanto quanto deveríamos, deixando de receber informações. Além disso, ser mais atento às pessoas que o cercam é uma grande habilidade social. Número 8. Toque algumas músicas. Se você precisar fazer uma prova ou ler e se lembrar de algumas coisas relacionadas ao seu trabalho, é melhor fazer isso com uma agradável música de fundo. Ouvir música ajuda nosso cérebro a reter informações. É legal criar uma lista de reprodução com algumas melodias instrumentais de que você gosta, pois músicas com letras podem dificultar o processo de lembrança. Se você é um fã de música, considere aprender a tocar um instrumento. Esse tipo de atividade não apenas melhora a sua memória, mas também ajuda a aliviar o estresse e torna você mais inteligente. Número 9. Aperte o punho. É simples assim mesmo. Em 2013, psicólogos da Universidade Estadual de Montclair realizaram um experimento. Suas descobertas sugerem que apertar a mão direita por 90 segundos ajuda na formação da memória. Se você fizer o mesmo com a mão esquerda, poderá melhorar a recuperação da memória. No experimento mencionado, 50 adultos foram convidados a lembrar as palavras de uma longa lista. O relembrar das palavras foi maior para os participantes que realizaram esses movimentos. Os pesquisadores acreditam que apertar o punho acione regiões específicas do cérebro responsáveis pelo processamento da memória. Número 10. Rabisque. Lembra de como às vezes você começava a rabiscar durante a aula na escola? Acontece que isso ajuda a armazenar as informações que você ouve. E em 2009, pesquisadores de Cambridge decidiram provar isso. Um grupo de 40 participantes foi solicitado a ouvir uma fita gravada que descrevia uma história curta sobre uma festa. Além disso, metade dos participantes foi instruída a rabiscar o que quisessem em um pedaço de papel enquanto ouvia a fita. Depois que o áudio terminou, todos os 40 membros do experimento tiveram que se lembrar dos nomes de pessoas e lugares mencionados na história. Os que rabiscaram relembraram de 29% mais informações do que aqueles que não desenharam. Os pesquisadores explicaram esses resultados pelo fato de que, quando ouvimos algo, tendemos a sonhar acordado. E sonhar acordado nos distrai de entender as informações. Uma tarefa simples como rabiscar é eficiente o suficiente para parar de sonhar acordado. Tornando-nos mais perceptivos das informações auditivas. Número 11. Dê uma boa risada. Ah, este é o meu favorito. Se você continuar esquecendo onde colocou as chaves ou o telefone, talvez tudo o que você precise seja uma risadinha curta. Pelo menos é o que sugerem os resultados de um experimento de 2012, realizado na Universidade Loma Linda. Os pesquisadores tinham dois grupos de participantes com idade média de 74 anos. O primeiro grupo teve que assistir a uma comédia de 20 minutos. O outro a um vídeo sem humor. O riso ajuda a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que pode ter um impacto negativo na Universidade do Hipocampo. E como eu já disse, essa parte do cérebro desempenha um papel importante no processo de retenção de informações. É por isso que o primeiro grupo desse experimento mostrou resultados significativamente melhores em relembrar e posterior reconhecimento visual. Portanto, nunca perca a oportunidade de rir. Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e compartilhe-o com seus amigos. Mas ei, não se esqueça disso. Sabe, o que eu mencionei. Não ainda. Temos mais de 2 mil vídeos legais pra você conferir. É só clicar no vídeo da esquerda ou no da direita e se divertir. Fique no lado incrível da vida. Tchau. 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 Obrigado.